Olá, eu sou o professor Wesley, professor de língua inglesa, e hoje a aula vai para os alunos de oitavos anos. Nós vamos falar sobre Cloves. Mas o que é Cloves? Cloves é algo que você usa todos os dias e eu tenho certeza disso. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos responder ao desafio da aula passada. Na aula passada, eu pedi para que vocês respondessem a seguinte pergunta com relação a essa pessoa que aparece aqui na foto, e que eu tenho certeza que vocês conhecem. What does she do? Relembrando, quando eu pergunto what does she do, na verdade eu quero saber qual é a profissão dela, o que ela faz da vida. Se a sua resposta foi, she is a singer, a sua resposta está correta. Isso mesmo, aluno aplicado, aluno que estuda, aluno que está atento faz assim mesmo. Vamos para a nossa aula? Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre roupas, Cloves, em inglês. Vamos começar? Repitam comigo. T-shirt. Mais uma vez. T-shirt. Coat. Mais uma vez. Coat. Dress. Dress. Skirt. Skirt. Pants. Pants. Jeans. Jeans. Nesse caso, eu posso usar tanto pants quanto jeans. Qual é o mais certo? O que você se sentir confortável em usar. Eu uso tanto pants quanto jeans. Trousers. Mais uma vez. Trousers. Blouse. Blouse. Vamos dar uma revisada nessas roupas? T-shirt. T-shirt. Coat. Coat. Dress. T-shirt. Dress. Dress. Skirt. Skirt. Jeans. Jeans. Trousers. Trousers. Blouse. Blouse. Vamos continuar? Vamos revisar todas essas palavras. letras. Hat. 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 Cap. Socks. Socks. Belt. Belt. Vamos continuar? Boots. Boots. Shoes. Vamos repetir as palavras que a gente aprendeu? Boots, shoes, heels, sandals, flip-flops, flip-flops, perfeito! Aluno que estuda, aluno que escuta, aluno que repete e faz assim mesmo. Eu tenho certeza que o que você está fazendo aí em casa está, ó, perfeito! Vamos para novas palavras? Shorts, shorts, trunks, trunks, swimsuit, swimsuit, bikini, bikini. Vamos revisar? Shorts, trunks, swimsuit, bikini. Mais uma vez. Shorts, trunks, swimsuit, bikini. Agora vamos dar uma olhada em fabric, que quer dizer tecido. Por exemplo, o tipo de tecido, material que a gente usa para confeccionar as roupas. Por exemplo, cotton. Repitam comigo. Cotton. Mais uma vez. Cotton. Leather. Mais uma vez. Leather. Novamente. Leather. Silk. 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 Wool. Wool. Mais uma vez. Wool. Velvet. Mais uma vez. Velvet. Velvet. Novamente. Velvet. Linen. Mais uma vez. Linen. Novamente. Linen. Jeans. Mais uma vez. Jeans. Novamente. Jeans. What is she wearing? Ou seja, o que ela está vestindo? Nesse caso, eu vou dar alguns exemplos para vocês para falar sobre colors e fabrics nas roupas. Ou seja, colors and fabrics on clothes. Por exemplo, she is wearing a purple silk t-shirt. Ou seja, aqui ela está vestindo uma camisa que é feita de seda e além disso a camisa tem a coloração violeta. Purple. Então, percebam que nesses casos, quando a gente coloca cor e material para roupas, a gente sempre coloca primeiro a cor, após a cor, o material, ou seja, o fabric, para então vir a roupa, a peça de roupa. Como a gente tem aqui o exemplo, purple silk t-shirt. A próxima frase é a blue jeans skirt. Pink leather pants. White cotton socks. And black velvet shoes. Vamos dar uma revisada nesses termos. She is wearing a purple silk t-shirt. No caso, t-shirt quer dizer o quê? Isso mesmo, camisa. Né? Skirt quer dizer o quê? Perfeito. Saia. Pants. Isso mesmo. Calça. Aqui também pode ser o quê? Jeans. Perfeito. Socks. Meia. E aqui, shoes. Isso mesmo. E percebam quando eu tenho aqui, black velvet shoes. Ou seja, eles são sapatos pretos e aveludados. Muito bom, gente. Para o desafio de hoje, claro que a gente não poderia acabar a nossa aula sem ter um desafio, né? E vocês já deveriam estar acostumados com isso. Para o desafio de hoje, nós vamos dizer, what is she wearing? Eu tenho certeza que vocês conhecem ela, não? Então, vocês vão dizer para a próxima aula, what is she wearing? Percebam que aqui eu tenho duas peças, né? De roupas. O que é que eu quero que vocês façam? Além de dizer o que ela está vestindo, eu gostaria que vocês colocassem o tipo de material e também a cor. Tudo bem? Então, vejo você, aluno aplicado, na próxima aula. Bye, bye! Bye! Bye!